O Cuida é best naquela movimentação insana, pegando todo mundo, saindo da escola ali em pique. Ave Maria inativa, consegue o abate pra cima do Samurai, avistou agora o Gert, vamos ver se vai rolar essa trocação, hein? Tem gel pra poder imputar, vamos ver se vai dar certo, abrindo pela esquerda agora, tentando chegar mais próximo do jogador. Gelsinho já tá na bala ali pra poder jogar, conseguiu se defender, o Gert deu aquela pressão, não tem granada, mas vem granada, olha só. Tem mini lança no pote do jogador, vamos ver se vai dar certo, vai ali carregando, vamos ver se vai dar certo, jogou no cantinho, passou! Eita! Vamos ver se vai dar certo o Gert, vai cortando a trocação, vai eliminar, que a gente vai voltar pro lobby, vamos ver se vai dar certo. Olha a sequência do Gert pra cima dele! 3... Apatis! Gert, ativa, segue pela negativa, num ótimo posicionamento. Rapaziada, abraço, Cameral, James, aqui no vídeo, bota a massa. É isso aí, um abraço, Rogerão, sua lenda, me doutrina seu maravilhoso, tamo junto demais. Nossa! Nossa! E granada do Natiba conseguiu ali capturar o Pokémon. Desculpa, Digão, continue. Ele vai usar o Miranha. Uai, não usou não. Caiu ali de boa e foi pra cima. É isso, tomou um salve, hein? Tomou um salve de Balbaldo e Nolly. Agora ele faz o uso ali do CR7, vai se rilando. O jogador ficar exposto ali, ele vai dar sequência. Abriu pela esquerda, procuro, olha só. Tá bom! Elimina! Nolly volta pro lobby. Doutrinação, e olha lá. A Ednalva, a Dunder tá ali, tem três, agora quatro jogadores. Nednalva, vamos ver se ela dá um salve pra nós. E o ação, o Neto já pegando o Natiba no carrinho. É isso. Um abraço. Olha lá. É muito bom, é muito bom. Não dá. O jogador fica parado ali, porque ela é ativada. Mas tem o cooldown ainda, tem o tempo ainda de recarga da habilidade. Então, muitas das vezes acontece que o jogador vai esperar sair o rolê, né? Pra poder ruxar no jogador inimigo. Vamos ver se vai dar certo aí, porque o Natiba já curtou a trocação, procurando aí o Neto. Olha o rajadão, vai vir com tudo. Meu Deus do céu, o Neto vai tentando aplicar o vazar e viu que o Natiba chegou com tudo. Gelzinho avançado, abrindo pela direita agora. Pode rolar o fake. Faz o uso ali do CR7. Vamos ver se vai dar certo. Abriu ali, rajando muito o Natiba. Faz o uso ali do Inalador. Já reestabelece a sua vida ali. Olha a sequência! Nossa senhora! Ave Maria, Natiba! Para de ser ignorante, cara! Chegou agora a Severão e tá indo pra cima. Com certeza, e tá rolando trocação em cima da guaritinha. Natiba vai chegar pra pescar tudo, hein? A1 na tela, com o de Double Vector. Deu aquela sequência pra cima do Setisbeck. Vai ser novidade. Já ganhou informação que o Natiba tá ali embaixo também. Vai vir o de Double Vector pra subir com tudo. Setisbeck. Sai daí, doidão! Que isso? Ativou e já deu aquela sequência pra cima do jogador. Já veio pra cima. Double Vector, que isso, Natiba? É o trem-bala. Tá arrebentando, Digão! Pode dar aquela sequência, mas não. Inalta de Double Vector, precisa encurtar essa trocação. E pode rolar a trocação pra cima do Padilha. Faz o gelzinho avançado, vem chegando agora na casinha L aqui. Tomou a pressão também ali. O R7, olha só. Rajadão, mas acabou tancando todos os tiros aqui. A nossa... Saveirinho da massa. Natiba encurtou a trocação, chegou. Padilha ali por cima. Conseguiu ali se defender rapidamente. Olha só a pressão do Double Vector. Pode cair, caiu! Um, seis, abates o Natiba. Vai ser esse finalzinho insano aqui no Majestade do Solo. R7 tá tentando rajar o gel expondo o Natiba. Tem que sair daí. Tem que usar mais um pra poder se proteger. O Bob de Loje pode ali encaixar, na verdade, um capão. Trazendo o jogador. Encontra a trocação. Nossa! Fala, galera. Tô começando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo aí, mano, tô trazendo pra vocês aí uma partidinha Solo vs Duo. E queria tá falando pra vocês aí um pouco sobre hoje, mano. Que pra quem não sabe aí eu joguei a segunda fase do Majestade do Solo aí, né? Que é igual o Rei do Solo anterior. Só que agora mudaram o nome pra ficar mais, tipo, unisex, né, galera? Porque é injusto com as meninas ficar rei do Solo, né? Então agora é Majestade do Solo, mano. E eu passei pra segunda fase aí, galera. Queria agradecer quem torceu por mim hoje. Mano, foi muito insano aí, galera. É, a primeira partida, mano. Eu já comecei morrendo dentro de um carro pra barra, tipo. Já fiquei estressado, mas depois eu consegui recuperar muito bem aí, galera. É, e fiz 107 pontos. E o top 1 fez 108, mano. É, como vocês puderam ver no finalzinho ali, mano. É, eu perdi aquele X1 porque, mano. Eu fui... A hora que eu ativei o CR7, galera. Eu... O meu celular deu 10%. Deu 20%, na verdade. Aí o cara me deu um tiro de AWP, né? Porque eu já tinha tomado dano pro gás parar da hora que eu fui tirar o negócio de 20% e morri, mano. Aí, então... Eu fiquei top 2 com 107. Olha esse cara aqui, mano. Tá viajando aí, boy? Ih, toma. Ralhadinha. Caiu. É, então, galera. Eu fiquei top 2 com 107 pontos. E o top 1 fez 108. Então se eu tivesse dado boiar... Mano, em várias partidas eu fiz coisas sabendo que ia dar merda, mano. Porque, tipo... O importante era passar, né? Passava 24, mas eu passei em segunda aí muito bem. É... Mostrei algumas jogadinhas pra vocês aí que telaram. É... Então é isso, galera. Tô muito feliz aí. Confiante pra próxima fase. Quero muito. Acho que não é nada que eu queira mais do que ganhar isso, mano. Eu... Eu amo demais jogar solo e ganhar de novo. Imagina, uma dobradinha. No caso, ganhou o rei de solo e agora ganhou a majestade de solo. Nossa, ia ser muito insano. E os caras tão trocando aqui embaixo e insano. E eu vou atrás deles, hein, mano. Eu tô... O CR7, modo on. Aqui, mano. Calma. Vai aquela vestidinha aqui. Então vocês tão trocando tiro, né? O show caramba tá ali. Papar aquela kill. Vem. Nossa senhora. Eu chego papando uma kill e dando três capas no outro. Tem mais cara aqui, hein? Olha lá. Tem uma capa aí, gelo. Foi. Menos um. Tem mais cara por aqui, mano. Ele pulou, ó. Tô com doze balas só. E... Olha. Olha. Toma dois capas aí. Fica... Olha o movimento tudo. Olha. Calma aí também. Calma aí, galera. É... Eu li... Acabei de dar um comentário assim no meu canal. Gostava mais do Nativa antes. Nativa tá ruim. Não se movimenta. Não joga gelo agachando. Pô, galera. Tipo, cheguei numa fase que eu não preciso mais... Sei lá, mano. Eu só quero fazer o básico do básico e matar, mano. Eu jogo assim agora. E mato. Importante pra mim é jogar com inteligência, mano. Sem ficar balançando muito. E tome. Vocês veem aí. Eu taquei gelo em pé. Fiquei parado. Esperei o cara. Pá. Mas, tipo... Seria legal pra alguns de vocês se eu... Metesse o louco, balançasse, pulasse no aberto ali. Tipo... Pô, mano. Agora o jogo evoluiu, mano. Entendeu? O jogo evoluiu. E... Aí, tipo... Pra mim, a evolução não é... Não é ficar balançando, né? Porque, tipo... Hoje em dia, todo mundo faz isso. Então, você tem que ser aquele cara diferente. Que sabe cauterizar. Esses caras que ficam balançando. Então, tipo... Se os dois for balançar, é uma trocação humano a humano. Então, você tem que ser esperto e... Né? E ruxar aqui. Igual ruxando esses caras aqui que tão trocando. Opa. O cara ali, daí. Calma. Toma cá pra ele ficar esperto. Ó, aquela granadinha bem trabalhadinha, ó. Ó, insano. Bota a cara aí. Vai pra cima dele, ó. Oi. Bota a cara aí, por favor. Se não for pedir muito. Não. Zero capas. Corre lá. O kit vou pra cima dele que eu tô estressado já com esse cara. Opa. Tem mais cara na esquerda. Não posso dar mole e pular ele no aberto. Tô me tirando só pra marcar aí, ó. Vai atrás dele, mano. Oi, cara. A gente quer pular, vem por aqui. Toma capinha. Toma outra capa. O cara tava na Disney, mano. Ainda... O último tiro vai no peito, como sempre. Ainda bem que eu não ligo mais pra taxa de HS, mano. É... Muita gente reclama também que eu não fico focando em taxa. Mas, pô, é muito chato, galera. Ficar focando nisso, mano. Pô, é irritante. Estressante. Então... O negócio é matar, mano. O que eu aconselho pra vocês aí é matar. Pô. Matar, matar, matar e matar mesmo. E matar e tome. E mata. E é gelo em pé mesmo. Pô, aí o cara fala... Pô, você é ruim. Joga gelo em pé. Vai se ferrar, mano. Pô, o importante é se proteger aí. Aqui é gelo em pé mesmo. É o cara aqui. Tem um em cima e um embaixo, hein. Calma. Oi. Cadê? Cadê vocês? Pulou um cara atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Ih, toma dois capão aí. Insano. Olha o outro. Aquela estrifadinha. Foi os dois. Aí, tá vendo? Pô, o simples, mano. Quando é preciso pular, dar um 360, tem que dar, mano. Mas aí, o básico. Se fosse outro, dava um pulando aberto nesse segundo cara aqui. Dá um 3K e o angelo agachando. Eu não, mano. Peguei cover na caixa, estrefei e garanti que eu ia matá-lo. Então, né. Ah, dá aquela luteada aqui, né, mano. Liga o CR7 pra não morrer aqui viajando na maionese. CR7 maravilhoso. As próximas fases do Majestade eu vou jogar só com duas Vector, mano. Porque hoje eu, de 12, fui atirar no cara. Não deu nem tempo, mano. Ele sentou o dedo em mim com essa... Oh, desgraça, meu irmão. Vambora que é melhor. Mano, tinha cara por aqui, hein. O drone passou por aqui e eu tinha visto o cara na casa do God. Então, vamos dar... Olha ele lá. Oi, amiguinhos. Ih, tá bom. É, tá na Disney aí, meu parceiro. Vamos começar a lutear se mexendo ou então ativar o CR7. Vambora. Mano. Ah, a vestígio de bala. Olha os caras ali na frente. Sabia que algo tinha acontecido por aqui. Lá vai na atividade. Hum, com oito que eu já ainda dá pra matar cinquenta e doze. Lá atividade dropou aqui. Insano. O novo narrador aí da Liga Brasileira de Free Fire. Lá vai na atividade, puxou a panela aqui. Lá vai na atividade. Deu uma balançada pra esquerda. Puxou a panela de novo. Deu uma balançada pra lá. Pegou a tampa. Só botou a tampa. Deu uma balançada pra esquerda. Pra esquerda, pra direita, pra esquerda. A atividade pulou pra direita de novo. Agora pegou aqui. A gente vê se tem alguma coisa. Não vem na atividade. Aquele pulinho pra esquerda. Insano de emulador insano, ó. Na atividade daquele pulinho insano aqui. Pra quem diz que landa nos manhams. Isso aqui pra vocês que é movimentação. Ah, então toma aí, ó. Toma. Grandes coisas, né? Grandes coisas. Grandes coisas. Vamos mostrar com quantas inteligências se vence uma canoa. Pera aí. Eu falei errado aqui, ó. Daquele pulinho. Fazer estrevar pra esquerda. Gelo. Boa. Calma aí. Calma. Agora. Vem. Ruxa. Toma. Talvez o seu... Aí. O balançudo aí. Balançou, balançou. E caiu na inteligência do pai. Que ativou o CR7. Enquanto vi a moco dele vindo. E sabia que ele ia pular no aberto pra mim. Ativei o CR7. Me protegi. Pum. Toma ele na cara. Ave Maria. Doido. Mano. Os caras aqui cheidinhas. Coneco de trocação. Olha, mano. Mais um cara aqui pra vocês. Vem. Finge que vai de boca. Ative o CR7. Toma e derrubou um. Insano. Calma. Quem mais vai atirar em mim aí? Aí, mano. Tá vendo? Ai. Tá desgraçado. O cérebro desse cara, rapaz. Chamado na atividade. Isso. Sou eu mesmo. Cadê os outros? Toma. Eita. Mano. Finge que vai de bocão. O cara. Eita. Lá vem o que eu faço. Ativa o CR7. E tome na cara. Ai. Que coisa boa. Maravilhosa. Meu Deus. E aí. Vocês vão ficar enrolando muito aí. Eu vou ir buscar vocês, hein. Vou descendo aqui. Agora eles vão atirar em mim. E toma. Ave Maria. Não precisa nem do gelo. Aí. Esse cara tomou um pouquinho só de capa, mano. Minha placa aqui se travando toda. Insano. Vou por vir alguém aqui. Oxi. 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 Tá na Disney aí, meu amigo. Pô. Tadinho, mano. Essas coisas que dá pena no ser humano. Tá acabando a temporada, né. Começa a aparecer só o Jereco Teco. Bota aquele gelinho aqui pra lutear. Pra garantir que eu não tô afim de morrer. Né. Igual os outros morreram. Mano. O Jereco Teco. Tadinho, mano. Pô. Meu Deus do céu. Então vamos já nesse duo aqui, mano. Ó. Ó o cara ali. Calma. Vou pegar aqui, mano. Fazer ele... Ah, não. Na janela, não. Amor. Fazer aquela granada mais santa do planeta, mano. Que eu nunca errei uma granada na minha vida. Toma. Tome. Ah, beleza. Só faltou matar, né. Estrefa pra esquerda aí, meu parceiro. Estrefa. Mano o capinha. Eita, ele tá lagado, mano. Por isso que não cruzou tanto. Aquela outra granadinha lá. Bum. Ah, então você quer me deixar cego, né. Reparar o capa mesmo. Desblindei o colete porque tava quase desblinde. Sem dano já, então não fez diferença. Ó. Granadinha na janela. Oi. Ah, como é que não deu dano, mano. Olha o cara ruxando a minha esquerda. Ah, tá achando que eu vou estrifar pra esquerda, né. Bota aquele gerinho insano. Sobe aqui, eu morro. Ó. CR7, é sua hora, irmão. Vem. Isso, atira em mim agora. Toma. Ai, meu Deus. Pô, não devia ter aberto a mira outra aqui. Nossa Senhora, o cara tomou muito o capa, mano. Ai, fica aqui dentro de boa. Paradinho com o boteco. Ai, insano. Pera. Tá demônio agora, hein. Quebra o gelo aqui, mano. Ó o cara ali. Ah, então você não salvou seu amigo ainda, né. Então toma. Bota a cara. Então. Ave Maria, doido. Não era a gelo que vocês queriam? Então toma. Toma. Pra mim. Não mudou nada. Mas só pra dizer que eu não sei, né, mano. Só pra não dizer que eu não sei. Aí eu taco as minhas vezes aí, mano. Eu não gosto muito não, entendeu. É isso, mano. O importante é matar. Capa. É. Oxi. Calma, mobile. Eita, cara. É placa se travando. Toma um capinha. Ô, meu Deus do céu. Adaptador cansado. Toma. Ai, se ele ficasse lá, mano. Nunca errei uma granada, mano. Ó o post. Aí, mano. Esse cara tava com roupinha de bush, mas ele sabia jogar. Deu pra ver aí. Na hora do... Vamos ver. Ele errou o hug. Tá lá embaixo. Ó aquele gené aqui pra garantir. Aquela luteada granadinha insana. Peguei a minha arma do coração. Augie. Oi, Augie. Tudo bom com você? Maravilhosa. Vai ficar tirando minha aí, rapá. Olha aquele ulti-aném aqui. Vou descer de bocão, não, mano. Tem que descer na diagonalzinha assim, de ladinho, ó. De ladinho, bem de ladinho, assim, ó. 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 Calma. Repara aqui. Vai descendo de ladinho, ó. Ó. Sem economizar gelo. Até porque eu tenho 19, né? De ladinho aqui, ó. Ó. De ladinho aqui, ó. Mais um gelo. Mais um gelo. Não podemos dar chance pra sair. A placa continua travando. Ô, meu Deus. Oxi. Ó. Ah. Oi. Ai, meu Deus do céu. Que maravilha usar esse R7, mano. A lenda tá usando tão bem, mano. Tadinho dos meus adversários que não conseguem se defender. Por que não dá tempo? Pumba. Mano. O cara... Eita, cara. Tem agora aqui, doido. Oxi. Ó o outro. Botecão, mano. Nossa. Toma três. Ai, meu Deus. Agora é a hora que a lenda ruxa, né? É, cara. Tomou muito capa aqui, mano. A água é muito boa, mano. Tu é doido, é boi. Calma. Isso. Vai dando pistolada aí enquanto... Hum. Toma ali uma granada. Calma. Puck. Eita. Deu muito dano nos dois, hein? Calma. Oi. Ó, ele vai... Aqui, ó. Calma aí, rapaz. Mano, eu tô bom com isso. Tomou capa também. Morre nunca. Toma esse gelinho aqui pra garantir, né? Vum! Ave Maria, doido. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Compartilha com seus amigos pra dar aquela força. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu, galera. Obrigado. Deixa o like. Tamo junto. Tchau. Tchau.